Como eu desejo o fim do latifúndio espoliativo, como eu desejo igualdade de oportunidades econômicas e sociais, como eu desejo o fim do racismo e da discriminação racial, e instrução universal para todos, eu só vejo o caminho que é o caminho das políticas de tipo socialista. O socialismo na sua história é um triunfo, porque ele obrigou esta tendência econômica tão egoísta que é o capitalismo e essa teoria tão pouco de tendência frequentemente, tão pouco social que é o liberalismo, ela os obrigou a adquirir um mínimo de consciência social. E se hoje as relações são toleráveis no setor da produção, é por causa da luta socialista, que arrancou isso com prisão, com tortura, com morte, com greve, com fome e com repressão. Isso não foi concedido. Portanto, o socialismo, a meu ver, é um triunfo, porque o socialismo humanizou ao máximo as relações econômicas no século XIX e no século XX. Fiz sempre militância política como um dever, e um dever quase que sempre penoso. Foi uma coisa que eu me impus. Eu não tenho temperamento político, eu não tenho espírito associativo, e eu não tenho ânimo combativo. Então eu sou a própria negação da política. Agora, por que eu passei a minha vida inteira envolvido com política? Por consciência do dever. Porque eu não tenho jeito para a ação política, mas eu me interesso muito pelas ideias políticas. Me interesso muito, sobretudo, pelos ideais políticos. E acho que é necessário transformar a sociedade.